Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para fazer o vídeo sobre a amamentação, parte 2. No último vídeo, gente, eu falei sobre os investimentos que você tem que fazer durante a gravidez quando você quer amamentar seu filho. Investimentos que podem, assim, ajudar. Então, eu falei sobre pensar positivo, acreditar que tudo vai dar certo e fazer e contribuir para isso. Aí, das contribuições, eu falei sobre ler, se informar, procurar saber tudo, todos os desafios, procurar grupos de mães que amamentaram, o que passaram, quais as dúvidas que tiveram. Até porque, gente, é importante, porque um profissional da saúde, ele não lembra de falar tudo. É tanto que eu tive alguns desafios que eu nem sabia que existiam, que podia existir. Depois, conversando e compartilhando, eu vi que muitas mulheres tiveram esses desafios. Não são problemas, tá? Essas coisas parecidas com a minha, e que eu nem sabia que existia, ou que uma mulher pudesse passar por isso durante a amamentação. Então, é muito bom se informar, dialogar, procurar ver vídeos, blogs, artigos, tudo. Quanto mais informada você estiver, melhor. Só tem que saber ponderar, né? As dicas, enfim. Então, aí a gente falou sobre a aquisição de algumas coisas, né? Que facilita a nossa vida na hora de amamentação. Então, foi falado do sutiã de amamentação, né? Então, assim, o sutiã de amamentação, é importante que ele tenha alças largas, que ele sustente bem. E é importante também, que quando você tira aquela parte aqui, pra dar de mamar, que ele seja, que ele tenha tecido aqui e aqui, tá? É o seguinte, tem o sutiã de amamentação, que quando você tira aquela parte que protege o seio, pra dar de mamar pro bebê, fica um triângulo, como se fosse um triângulo aqui. Então, tem uma tirinha aqui e uma tirinha de cá. E ele continua sustentando seus seios. Tem outro, gente, que só tem uma tirinha aqui. Então, o que sustenta o seu seio, é esse que você vai tirar. Então, quando você tira pra dar de mamar, isso aqui não tem nada, tá? E aqui, se tirou, né? Então, não fica nada. Eu não gostei. Eu achei muito esquisito, porque parece que você tá tão pelada, sabe? Parece que você tá, sei lá, com o seio todo pra fora, sem falar que essa parte aqui, que fica aqui, ela fica entrando pra cá. Isso é a hora que você tira. A hora que você tá com o sutiã fechadinho, normal. Porque tem a própria parte que fecha, ela dá conta de dar firmeza pro seu seio. Mas a hora que você tira pra dar de mamar, que é o problema. Então, é importante que seja assim, tá? A hora que você tira a parte pra dar de mamar, né? Pra tirar a mama, que fica um triângulo aqui. Uma fitinha de cá, uma fitinha de cá. De cá e de cá. E continua aqui a base de sustentação. Então, esse é o sutiã ideal. O que eu queria dizer também, que além disso, eu vou pegar as conchas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Esse aqui que são as conchinhas de amamentação, tá? Então, assim, elas são, pra quem não sabe, é um par de conchas. Um pra cada seio. Então, aqui ela tá aberta, né? Essa parte é dura, é a parte que vai ficar aqui, né? E essa parte aqui é flexível de silicone. Não sei se existe uma que não seja assim de silicone. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fechar, né? Essa aqui tá aberta assim, porque eu lavei, esterilizei, ela tá limpinha. Então, eu nem fechei. Então, você vai fechar ela aqui, assim. E vai colocar o bico do seu seio aqui, né? Então, você vai colocar assim, vai colocar o sutiã por cima, tá? Ela não sai do lugar, porque esse aqui é silicone. Então, ela vai dar uma prendidinha. E aqui tem um orifíciozinho que é pra respirar, né? Pra ventilar a manga. Gente, quando eu usei da minha filha, eu usei com o orifício maior. Eu gostei mais do que essa. Mas essa aqui deu pra usar. Eu não prestei atenção nessas coisas. Eu comprei essa aqui. Na hora que eu cheguei aqui, que eu vi que essa aqui tinha o furo menor. Mas isso pra mim, porque meus seios são grandes, né? Agora, pra quem tem seio pequeno, eu não sei, tá? É bom você pedir uma dica pro seu ginecologista. Nem sempre os obstetras, eles passam isso aqui não. Não sei se eles esquecem. Quando você fala que tá usando, eles acham uma maravilha. Mas nem todos passam. A não ser pra algumas mulheres que tem problema de bico invertido, né? Porque isso aqui também ajuda. Então, geralmente, assim, até onde eu usei, muitos não passam. Não sei por quê, tá? Mas eu acredito que eles não tem nada contra também, não. Porque quando você fala que tá usando, beleza. Então, aí, o que que acontece com isso aqui? Por que isso aqui é bom? Isso aqui não é só um protetor de seio, pra não manchar a sua roupa de leite. Não é só isso. Também. Ele também, gente, ele faz, ó. Ele tem uma utilidade muito legal. Como o bico do seu seio fica aqui dentro, ele faz com que o seu bico projete pra frente. Então, isso facilita a pega do bebê, tá? É melhor do que... Porque quando você põe só o sutiã ou o disquinho de algodão, o seu bico do peito vai ficar assim e ele vai dar uma amassadinha, né? Normal, tá? Isso também não vai ser difícil você amamentar, porque você não tá usando as conchas. Mas a concha facilita. E aí, então, ele vai tá com o biquinho bem saltadinho pra fora. O que facilita o bebê pegar. Outra coisa que ela faz é que quando ela exerce uma força, porque o sutiã vai apertar aqui, ó, no peito, o leite que tá ficando em excesso dentro do seu seio vai derramar muito mais, muito mais quantidade do que só com o disquinho de algodão. Porque ela dá uma apertadinha. Então, a hora que você tira isso aqui pra dar de mamar, primeiro que isso aqui vai tá com bastante leite, né? E só tira o excesso. Não vai tirar aquilo que você não tem. Não se preocupe. Nem fica pouco pro seu filho. Então, esse processo dela extrair uma quantidade legal de leite, mais do que escorreria sem a concha, é bom por dois motivos. Primeiro, sem nenhum sacrifício, sem você, sem nenhum trabalho, você tá tirando parte do leite que poderia empedrar. Porque todo leite que tá em excesso, todo não, né? Mas uma parte do leite que tá em excesso, ele pode empedrar. E outra coisa é porque, assim, quando a gente tá nos primeiros dias, a gente produz muito leite. Então, a mão fica tão cheia que parece que isso aqui fica liso. Então, é difícil o bebê pegar. Porque fica meio duro, de tão, sabe, de tão cheio. Imagina um balão bem cheio de ar e você, sabe, e você dá pra um bebê chupar, achar alguma coisa ali. Então, é difícil. Fica complicado quando tá muito cheio. Como ela faz essa extração, naturalmente, a hora que o bebê vai pegar, ela tá mais macia. Então, fica mais fácil dele pegar. Isso porque ela retirou parte do leite ali que tava na ponta que causaria esse esticamento na mão, né? Então, além do empetramento, ela faz isso também, tá, gente? Então, assim, eu indico, tá? Eu, assim, se eu tivesse 10 filhos, eu usaria concha as 10 vezes. É uma coisa, assim, que eu não ficaria sem, não é tão cara. É uma coisa, assim, eu até aconselharia ter duas, viu? Porque no início a gente usa tanto e, às vezes, tá suja. Aí, você tem que correr lá, ficar lavando. Então, se tivesse duas, melhor ainda, se vocês puderem ter duas. A gente usa mais no início, né? Assim, não sei. Algumas mães usam mais tempo. Eu usei muito no começo, assim, até um mês e meio eu usei. Depois usei de vez em quando. Porque logo controlou bem a produção do meu leite. Não quer dizer que não vaze. Vaza ainda. Mas aí, agora eu já consigo me virar só com os protetores. Ou, às vezes, até sem eles. Então, outra coisa que isso aqui... Agora, um cuidado que tem que ter. É isso que eu ia falar. As conchas, elas são perfeitas, tá? O leite fica aqui, ó. Ele cai aqui, né? O leite, ele fica aqui. Você tem que ter muito leite pro leite passar desse orifício aqui, né? Você tem que ter muito leite. Então, assim, eu não conheço ninguém que falou, Ai, vazava por aqui. Mas, se você tiver uma super lactação, como diz, pode ser que ele vaze por aqui. Então, é só ficar de olho. Mas, mesmo que vaze pouquinho leite, o que você não pode fazer é deitar com essa coxa. Se você pegar o horizontal, isso aqui vai derramar. Porque vai ficar assim. A hora que você deitar, quer dizer, vai ficar assim, né? Então, vai vazar aqui, ó. Vai vazar por aqui. Vai vazar por isso, por aqui. Então, assim, meu Deus, eu esqueci deitar. Ai, gente, foi muita roupa que eu lambuzei de leite. Então, gente, assim, eu indico muito. Eu acho que é importante. Ela não... O protetor de seio não substitui ela. Ela pode até substituir o protetor de seio. Menos na hora que você vai deitar, né? Vai dormir. Mas, o protetor de seio não substitui ela. Porque a única coisa que o protetor de seio vai fazer é evitar que a sua roupa molhe de leite. Só isso. Ele não faz mais nada, tá? Absorver um pouco a umidade. Tudo isso ele faz. Sem falar que você tem que ficar trocando. Você tem que ficar molhado. Você tem que trocar, trocar, trocar. Porque o seio não pode ficar com umidade, tá? Então, você tem que... Em alguns momentos do dia, eu indico, assim, uma horinha de manhã, uma horinha tarde, uma horinha à noite. Você ficar sem protetores e sem concha. O seu seio respirar também. Ventilar, tá? Ter muita umidade. De ficar quente no local, pode... Você pode contrair fundo. É importante eu falar sobre isso, que eu também não sabia que isso existia, tá? Você pode ter uma infecção fúngica, né? Com umidade demais. Tem um vídeo meu aí que eu falo sobre isso, tá? Sobre candidias e mamária. Então, tem que ter cuidado. Não pode usar, assim, também o tempo todo. Seu seio precisa de ventilação. Bom. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora, nessa cena a seguir, sobre a almofada de amamentação e a poltrona. Que, gente, elas têm o casamento perfeito pro seu conforto. Eu sei que muita gente fala, ah, eu nem usei. Eu vi uns vídeos de mamães, né? Dizendo assim, ah, poltrona comprei, nem usei. Almofada de amamentação, comprei, nem usei. Gente, eu também não usei dos meus dois filhos, os maiores. Nem uma coisa e nem a outra. Mas, assim, como eu não usei, e agora dessa eu usei e fez toda a diferença, eu posso dizer pra vocês, gente, a tranquilidade que vocês têm na hora de amamentar é muito grande. Porque, assim, você pode cochilar, as suas costas não doem. Depois vocês vão ver aí no videozinho, na próxima cena que eu vou deixar, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que, enquanto você está indo atrás desses itens, pesquisando, comprando, você já está trabalhando essa questão da amamentação, né? Porque você está trabalhando uma coisa que vai ser cômodo pra você, né? Porque, assim, acordar de madrugada e dar de mamar é um pouco cansativo, mas é muito prazeroso, né? É muito prazeroso. E agora, assim, não dá pra você ficar também num ambiente em que você está com medo de cochilar, seu braço cair, e você derrubar o neném. Por exemplo, eu sentava na minha cama, encostava, assim, na cabeceira da cama e dava mamar pra minha filha. Várias vezes, o meu braço caiu, a sorte é que eu acordava na hora com o meu braço caindo, né? E eu também estava na cama, assim, não tinha perigo dela cair no chão. Mas poderia acontecer, assim, dela cair no meu colo, não deixa de ser um movimento brusco. E a gente fica com muito medo. Na poltrona de amamentação, você fica tranquila, porque se você cochilar, você cochilou, não tem problema nenhum. O bebê está cochilando também e você cochila com ele, né? Já aconteceu vezes assim, né? Minha filha está mamando, mamando, mamando ali, eu cochilar, depois eu acordo, ela já soltou o seio, faz é tempo. E eu lá, na poltrona. Então, é isso, gente. Então, ó, sutiã de amamentação, as conchinhas, disquinho de algodão, também importante, a almofada de amamentação e a poltrona de amamentação. Então, isso são as peças, assim, que eu indico, tá? Não estou lembrando de mais nada, se eu lembrar, no decorrer dos vídeos, eu vou falando. Então, assim, são coisas, assim, muito importantes para amamentar, tá? Para você planejar durante a gravidez, sabe, ser itens, assim, que você realmente coloque na sua lista de enxoval. Eu acho super importante. Agora, e sem falar, gente, que é igual falei, a hora que você está pesquisando, procurando, sondando, escolhendo, tudo isso já está facilitando, fazendo com que você... Tudo isso pode estar colaborando para que a amamentação seja um sucesso, tá? Porque você está dizendo para o seu corpo que quer amamentar quando você toma essas atitudes. Agora, sim, às vezes acontece da gente não ter condições de comprar uma poltrona dessa, né? Eu estou na poltrona de amamentação, não sei se deu para reparar. Então, tá. No próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre, assim, depois do parto, né? Quando você sai da maternidade e vai para casa. Assim, as coisas que acontecem com a amamentação, como que é, né? Assim, dentro do que eu sei, do que eu passei e do que eu pesquisei, tá? Nada, nenhum especialista aqui, pelo amor de Deus, né? Coisa bem papo de mãe para mãe mesmo. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Desculpa aí os barulhinhos, os chorinhos da Alice, o barulho da cadeira, o barulho do ar-condicionado. Vai desculpando tudo aí. É assim, eu estou começando agora no canal, mas eu vou melhorando aos poucos, tá, gente? Ela está chorando. Um grande beijo, vou cuidar dela, fica com Deus, se inscreva no canal, dê um joinha, tá? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí